Robby, vem cá um minutinho. Anda logo. Já vou. Os livros foram danificados ou cortados, como eu acabei de lhe contar. Como? É sério? Eu? Nunca. Sou louco por ar de me ajoelhar aos pés de Michelangelo. O senhor tem uma ficha criminal? Eu sei. Quando é que vocês vão parar de me atormentar? Foram aquelas mentiras do Seagull que me tornaram criminoso. Mentiras? Eu estava dirigindo meu carro há alguns meses. E esse tal de Seagull em pé na estrada. Usinei. Ele assinou. E mandou continuar. Eu continuei. Estava uns 40 por hora. E Seagull pulou na frente do meu carro. Então perguntei, qual o problema? E ele disse, você me atropelou. Estou ferido. Me ajude, meu Deus. Foi o que o estúpido disse. Só que se eu não vejo o que isso... Só um minuto. Vou chegar lá. Ele contratou um advogado. Juro que era um nazista. Ele me disse que Seagull teve um deslocamento de vértebra. E que precisava de água especial de fonte francesa e indiana. E então? Aí, eu paguei. Mas naquela noite eu fui até o apartamento de Seagull. Bati na porta, ele abriu. E eu disse, tudo bem? Você venceu. Vou te dar a água especial. E eu odeio.